A Vida Passa Meus pensamentos aceleram o coração O mundo vai sem amigo pra falar Tronscadas, desencontradas, amores pertidos no ar E a Vida Passa, tantos mesmos, sai da rua Alegria porque é tua, ninguém tem para cantar E a Vida Passa, tantos mesmos, sai da rua Alegria porque é tua, ninguém tem para cantar O mundo vai sem amigo pra falar Tronscadas, desencontradas, amores pertidos no ar E a Vida Passa, tantos mesmos, sai da rua Alegria porque é tua, ninguém tem para cantar E a Vida Passa, tantos mesmos, sai da rua Alegria porque é tua, ninguém tem para cantar Alegria porque é tua, ninguém tem para cantar E a Vida Passa, tantos mesmos, sai da rua